Eu tenho um gesto exato, sei como levantar Aprendi nos filmes pro dia usar Um certo ar cruel, de quem sabe o que quer Tenho tudo programado pra te impressionar Luz do fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que reina a mão As coisas são mais fáceis na televisão Não tenho fato, só não tenho medo, nada acontece Eu sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Eu tenho um gesto exato pra me fotografar Aprendi nos livros pro dia usar Um certo ar cruel, de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te impressionar Luz do fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que reina a mão As coisas são mais fáceis na televisão Eu já gostei de alguém ver, nada acontece Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro... Acorda do amor Ainda encontro... Acorda do amor 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 Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro... Ainda encontro... Ainda encontro... A fórmula do amor Ainda encontro... Ainda encontro... Ainda encontro... A fórmula do amor Ainda encontro... A fórmula do amor Oh, 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 oh.